Levamos assim do teu jeito Sem manhas nem manias, loucuras, fantasias A mesma foto, o mesmo efeito E foi no bater do meu peito Que vi que eras para a vida, que eras a minha sina E eras tu o meu deleite Oh, yeah Oh, yeah Dá-me tudo o que tens em ti Oh, no Mostra-me tudo Give me love Dá-me mais Dá-me tudo o que tens em ti Oh, no Mostra-me tudo Give me love Eu só quero que tu nunca me deixes E eu só espero que tu nunca te feches Yeah Que tu nunca me deixes Abraçar o mundo a cores que me deste e não Perder tempo, perder nada e só ganhar noção Yeah Abraçar o mundo a cores que me deste e não Perder tempo, perder nada e só ganhar noção Que contigo o meu mundo cresce Então give me love Oh, yeah 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Give me love Yeah Oh, yeah Dá-me tudo o que tens em ti Oh, no Mostra-me tudo Give me love Dá-me mais Dá-me tudo o que tens em ti Oh, no Mostra-me tudo Give me love Habituei-me habitar no teu habitat Vi-te e viciei o rumo para te ter cá Na máquina pus o zoom, clique e toma lá Esta jura que só jura morrer ao teu lado És o motivo que me motiva És a loucura que dura vira rotina És a dentada na minha maçã És a ternura e a forma pura que me fascina Dá-me tudo o que tens em ti Oh, no Mostra-me tudo Give me love Dá-me mais Dá-me tudo o que tens em ti Oh, no Mostra-me tudo Give me love Um, no I Benny Theloth No I Don 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 Me